Nos tempos em que o mar era o segredo Desafiando a própria tempestade Alguns heróis partiram sem ter medo Na dócil caravela da saudade Alguns heróis partiram sem ter medo Na dócil caravela da saudade E já no alto mar longe da barra Rodeados pela fé de lés a lés É dia sempre um choro de guitarra E o sol lousar de um fado no convés É dia sempre um choro de guitarra E o sol lousar de um fado no convés A caravela em mágoas afundou-se A guitarra seguindo as marés cheias Chorando de onda em onda Transformou-se Nesse cantar lendário das estreias E hoje ao lembrar tanta heróicidade Quando o sol lousar de uma guitarra Sente-se a caravela da saudade Chegar ao coração e entrar na barra Sente-se a caravela da saudade Chegar ao coração e entrar na barra Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL